E nós continuamos em Sabará comemorando os 15 anos da aviação Cipó. E uma das pessoas que eu mais respeito na cidade, pela simplicidade e pela grandeza que tem no que faz, é o Chiquinho da TV Muro. Tá bom, meu irmão? Obrigado pela visita, Toledo. Prazer em revê-lo e a equipe toda de você. E nós estamos aqui na lateral da Igreja São Francisco, em frente à casa do Chiquinho, onde fica ali a TV Muro. É uma TV no Muro que a gente já mostrou aqui e o mundo inteiro conhece. Também já gravamos com o Chiquinho matéria de assombração, matéria do Dia das Crianças. Agora, Chiquinho, o que você anda aprontando no momento? Toledo, primeiro eu estou lançando um filme aqui em Sabará sobre as lendas urbanas de Sabará, depois que eu fiz o lançamento desse livro. Eu estou te dando de presente o livro que retrata as lendas da cidade. É o primeiro livro de Sabará, nunca teve um livro só sobre lendas. Foi um trabalho de pesquisa de 35 anos, tive apoio do Serginho Pacheco, ilustrador, e da Mônica Granja, que fez a revisão dos textos. Tudo de graça, tudo pelo apoio que eu recebi. E os comerciantes locais, que também me ajudaram bastante para ter o lançamento do livro. Fiz 200 livros, está um em Portugal, na Biblioteca de Lisboa, já está lá, o pessoal já está até lendo lá, que eu recebi informações. O Brasil inteiro recebeu esse livro. Que legal. E nas bibliotecas de Sabará. Muito bom, muito bom. E, Chiquinho, como você está me dando um presente, eu vou te dar um também, que é o sabonete H. Beleza? Vai ficar mais bonito e mais cheiroso. É, muito mais. É isso aí, gente. Sabonete H. Há décadas encantam os mineiros. Tem o GH tradicional, que o pessoal já conhece há muito tempo. O GH infantil, que a criançada adora. O GH sem perfume prêmio, que é excelente para peles mais sensíveis. Ano passado foi lançado o Acnex Exterminador de Cravos e Espinhas. E esse ano, esse aí, que o Chiquinho nem para de rir de tanto que ele está gostando do presente, que é o glicerinado com fragrância de rosas. Ou seja, tudo de bom que o GH tem e um perfume delicioso. E você encontra o GH nos supermercados BH e também nas lojas redes. E as lojas redes estão com preço especial para o Acnex. Então não perca tempo, acabe com o Cravos e Espinhas, com a Acnex, lá nas lojas redes. Chiquinho, eu fiquei sabendo que você está no YouTube também. Está moderno? Eu estou moderno. Inclusive, Toledo, com essas mudanças que a gente tem que acompanhar a tecnologia, eu consegui fazer um programa para mim que está dando certo. O Brasil e o mundo estão assistindo pelo Facebook. É? É. Eu faço as lives à noite aqui na TV Muro. E eu estou recebendo muita, mas muita gente que assiste meu programa na internet. No Facebook se chama Programa do Povo. E aí a TV Muro, que ficava só no Muro, agora ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Aparece na TV Muro e aparece na internet, no Facebook. Aí é só entrar. TV Muro Oficial. Muito legal, Chiquinho. Obrigado pelo presente. Um abraço. E agora nós vamos rever, então, uma matéria de assombração. Pode ser? Pode. Então, gente, TV Muro, Assombração, Viação, Cipó e Você. 15 anos pela cultura de Minas. A gente continua aqui em Sabará mostrando brincadeiras antigas das crianças. Mas quando anoitece, nem tudo é festa para criançada. Alguns fantasmas históricos atormentam as brincadeiras. Nós vamos falar agora de um que sempre aparece aqui, na escadaria da Igreja do Rosário. A história é muito interessante e você vai gostar. As crianças? Acho que não. Que história é essa, Chiquinho? Que as crianças, à noite, se assustam aqui na Igreja do Rosário? É porque reza a lenda que aqui nas escadarias dessa igreja, muito antiga, construída em ruínas pelos escravos, Acredita-se que tem um padre que ele desce aqui nas madrugadas de lua cheia, na quaresma, e apenas a sua alma. Porque esse padre Toledo, ele perdeu a chave do Sacrário da Igreja do Rosário. Então ele morou aqui há séculos atrás? Sim. E era padre da Igreja do Rosário? Isso. Aí como ele perdeu a chave do Sacrário, ele ficou muito preocupado. E não achava a chave de jeito nenhum? De jeito nenhum. Ele ficava procurando, 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 e a chave não aparecia? Não aparecia. Aí reza a lenda que ele voltou a sua alma aqui. Mas por quê? Acontece alguma coisa com ele por causa da chave? É, como ele perdeu a chave e ficou preocupado, porque a comunidade cobrou dele, os fiéis cobraram. A sociedade era muito rigorosa? Muito rigorosa. Então acharam que foi um desleixo do padre e que ele estava com problema sério com aquilo. Sim. Então como ele ficou perturbado com a situação, ele suicidou-se em umas montanhas aqui da cidade, conhecido como Soledade. Aí a sua alma começou a perturbar as escadarias da Igreja do Rosário. As crianças, ó, saiam correndo. Elas enxergam alguma coisa? As crianças enxergam, são pulas. Mas mesmo assim, a alma do padre vem querendo ajuda das crianças. Às vezes que elas ajudam a procurar a chave. É, mas agora não vai adiantar ele achar a chave. Não adianta. Já morreu, então a sombra ou o padre, as crianças vêm e ficam desorientadas. Desorientadas. Aí como elas veem o barulho, elas saem correndo quando vê a alma do padre. Só elas veem. É mais uma lenda que você levantou aqui. Mais uma lenda que estava perdida há séculos. É. Eu não quero nem saber. Eu vou sair daqui rápido. Por quê? Acredito você ou não, eu prefiro evitar, não é? É pra evitar, porque ele passa aqui daqui a pouco. Você não viu nenhuma chave não, né? Ele é a alma dele. Então, vamos embora. E nós estamos aqui, gente, pra mais uma novidade do turismo em Itabirito. Nós vamos conhecer agora o novo circuito gastronômico do Centro Histórico. Muito legal. Vem com a gente. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos conhecer um pouco do nosso Centro Histórico, do nosso patrimônio, da nossa cultura e a riqueza gastronômica do nosso município. E nós estamos a bordo da Jardim Redes, que é a jardineira turística do Aredes Aparte Hotel. E vamos conhecer os três restaurantes. O lugar, a casa e o Empório 77, pra saborear as delícias da nossa terra. O nosso tour com a Jardim Redes, a jardineira do Aredes, chegou aqui ao Centro Histórico. E a Michelin vai explicar pra gente que história foi essa de tour gastronômico. Você tá boa? Tudo jóia, Toledo. Tudo ótimo. Itabirito tá sempre inovando. E agora vocês querem dar uma movimentada ainda maior aqui no Centro Histórico? Então, Toledo, na verdade o que a gente tá fazendo hoje é aproveitar a oportunidade. A gente tá no Centro Histórico de Itabirito, nesse lugar lindo, charmoso, com três ótimas opções de restaurantes que estão trabalhando uma gastronomia que todo mundo tem que vir conhecer. A gente tá aqui em frente à matriz de Boa Viagem, né? No lugar muito, assim, forte da história de Minas Gerais. E agora os visitantes e os moradores de Itabirito vão poder conhecer esses bares, degustar uma ótima comida e participar dessa história. Com certeza. Esse é o roteiro que a gente tá lançando, que é o Circuito Gastronômico do Centro Histórico. Nós vamos começar aqui pelo O Lugar, né? Que é especializado em massas. Eu e a Michelin vamos experimentar um prato e na semana que vem falamos de todos. Combinado? Combinado. E aí E aí E aí E aí E aí